No último final de semana, o mundo voltou seu olhar para Israel Na verdade, nunca o tirou de lá Mas desta vez, os acontecimentos foram mais graves do que de costume Terroristas do Hamas, possivelmente financiados pelo Irã Invadiram o sul de Israel, adentraram casas, sequestraram mulheres e crianças E assassinaram a sangue frio quem encontrasse pela frente No sul, estava ocorrendo uma festa rave Com a invasão, as pessoas correram pelo deserto para tentar fugir Infelizmente, 260 pessoas foram assassinadas Neste momento em que falo este roteiro Acabo de saber que uma família de brasileiros foi executada pelos terroristas Embora a resposta de Israel tivesse sido imediata Os bandidos já conseguiram subir para a capital Tel Aviv Os terroristas do Hezbollah, no Líbano, entraram no confronto Prestando solidariedade ao Hamas Os Estados Unidos já enviaram suas tropas por Mar e Arca para auxílio a Israel Nessa trágica história, quero traçar alguns aspectos O primeiro deles é a abordagem da imprensa em relação ao caso É impressionante como pseudo-jornalistas conseguem colocar a cara em público Globo News e companhia Para dizer que Israel é culpado E ainda dizem que Israel possui uma política fascista e neonazista Como é? Acaso eles se esqueceram qual povo que foi quase exterminado da face da terra? No mesmo mar navegam políticos da ala progressista Nenhum deles se posicionou contra o Hamas Nenhum deles o classificou como grupo terrorista E nenhum defendeu Israel Ah, talvez porque El Cachaceiro Também conhecido como Lula Tenha recebido felicitações do Hamas Ao fim das eleições de 2022 Isso não é fake news Isso aconteceu Há ainda os idiotas úteis Que agem no estilo Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Filhinhos de papai que nunca deram um dia de serviço a ninguém Aparecem nas redes sociais dizendo que Abre aspas Toda a violência do Hamas é justificada Fecha aspas E pedem o fim de Israel É essa gente que depois vem falar de democracia e pluralidade Mas há um ponto em que quero destacar E este me preocupa mais do que os outros Os primos de Pilatos Aqueles que lavam as mãos e querem se abster Sendo bem sincera Existem mais antissemitas do que nós imaginamos Pessoas apresentam diversos argumentos Para não se posicionarem a favor de Israel Porque no fundo Não tem simpatia por eles Não consigo agir dessa forma Afinal Está escrito que a salvação vem dos judeus Pois Jesus veio de lá No mais Tudo isso é bíblico Deus pelo profeta Zacarias Disse que Jerusalém seria um cálice de tontear para todos os povos Que seria uma pedra pesada E que contra ela se ajuntarão todas as nações da terra Israel é o termômetro do mundo É a figueira para a qual o Senhor Jesus disse que nós deveríamos olhar Estejamos atentos Então nós vamos começar